Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou passando rapidinho aqui entre o intervalo entre o programa e outro, só para convidar vocês para se inscreverem no canal do YouTube da revista Esmeril, porque vai rolar uma live entre três dos colaboradores da revista. Eu vivo aqui nesses vídeos que eu posto, quando sai número novo, falando ai, colaborador tal escreveu um texto maravilhoso, outro colaborador escreveu um texto legal. Eu quero que vocês comecem a conhecer os colaboradores. E hoje a gente vai ter uma live com o Paulo Sanchoteno, que já esteve aqui várias vezes, conhecido aqui do público desse canal, que me acompanha faz tempo. O Eric Cavalcante também vai estar lá. O Eric é uma figura... Eu já falei muito bem do Paulinho, hoje eu vou aproveitar para falar do Eric. O Eric tem feito um trabalho extraordinário, porque ele é muito criativo e, ao mesmo tempo, assim, do ponto de vista literário, né? Então ele escreve uns textos inusitados. Sempre que chega texto do Eric, eu falo, opa, o que vai vir essa vez? Tem qualidade literária. Do ponto de vista, ele sempre procura misturar ficção com o conteúdo que ele quer transmitir. E, ao mesmo tempo, o Eric tem uma formação interessante, porque, além de ele ser aluno do COF, de estudar filosofia, ele também é capitão do exército. Então ele une esses dois lados, né? Que é o lado, justamente, o que eu chamo de a pena e a espada. Ele tem o conhecimento literário e filosófico, ele está buscando isso, e, ao mesmo tempo, ele tem um conhecimento sólido em termos de estratégia, de armas, de história da guerra, que os militares costumam ter. Então ele é um colaborador que eu aprecio muito, que eu tenho visto que tem feito um trabalho incrível para Esmeril. E é muito legal ver essa nova geração de militares, que eles estão recuperando, realmente, a percepção do quanto que o desenvolvimento da imaginação é importantíssimo para você formar, aos poucos, cultura política. E isso é algo extraordinário que está acontecendo justamente com a geração do Eric. E ainda teremos o Fernando Weisman, que é alguém muito, mas muito ligado na questão da juristocracia. É um cara, é advogado, é alguém que entende muito de leis, e sempre, todos os textos que ele já escreveu para Esmeril, de alguma maneira, abordam isso, abordam a Constituição, abordam como você criar expedientes para resolver problemas, enfim. E o Fernando Weisman, então, ele tem um conhecimento muito profundo de leis, e por meio desse conhecimento, ele consegue fazer análises políticas excelentes. Eles três vão estar juntos. Então, o Paulinho, os que leem a revista sabem que ele é o colunista do Namar, Cadacal, que é... Sim, na Esmeril tem futebol também, acreditem. Só que é futebol com filosofia e humor típico ali do Paulinho. E a gente tem também a coluna dele, que é o Conversar e Pensar Junto, que é justamente uma coluna que faz com que a gente reviva aquela ideia própria, aquele formato próprio do Platão, que é você, na verdade, discutir um assunto por meio do diálogo. E o Eric é agora o colunista oficial da sessão Governança e Estratégia. Aliás, estou falando esses nomes porque vale muito a pena vocês, que ainda não acompanham a revista Esmeril, conhecerem, começarem a conhecer os nossos colunistas para terem mais um motivo para não deixarem de assinar a Esmeril, o que eu chamo de Pedra de Toque do Leitor Afiado ou a sua revista digital de cultura. Hoje, às oito e meia, o link está aqui embaixo. Não perca. Obrigado. 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 Obrigado.